Como é que nós estamos? Cagaram no palco aqui, ó. Estouraram bombinha. Jogaram caralho de camisa. Que porra é essa aqui, ó. Ó, derrota. Certo, eu tenho a cigarra. Agora até eu mesmo. Ô, velho, tô vendo. A moça reclamando. O cheiro de cigarro, menino. Isso não chupa uma rola. Não chupa, não, né? Chupa, mano. Sem foder, mano. É o cheiro de cigarro. Vai tomar no cu. Já lambei cu fumando. Já traguei peido. Já traguei peido. Vai piorar. Começamos agora. Tudo bom, cara? Tô feliz. Rodando pra cá. Você tem algum carioca aqui do bar? Algum carioca? Ah, você é do Rio, moça? Que lugar do Rio de Janeiro? Jacarepaguá. Tá bom. Tu saiu da criança, né? Por isso que tá viva até hoje. Rapaz, fiz outro dedo de show agora no Rio de Janeiro. Cheguei a dormir duas horas pra hoje. Tô pregado. As coisas mais absurdas do mundo acontecem no Rio de Janeiro. Não é possível, cara. Não é possível. Quando a história precisa acontecer o real. Conhece Realengo? Realengo. É um lugar maravilhoso de se conhecer. Tu avó morava lá? Morreu, né? Não foi nem uma bala perdida. Foi uma bala achada que a ver achou. No meu show que eu faço solo, tem um produtor que anda comigo. Eu chamo ele de Zé Droguinha. Aí eu falo, porra, Zé Droguinha, macunheira e tal, e tal, e tal. Nós estamos em Realengo. Sábado. Acabou o show. Aí um cara falou, você fumando droga? Aí eu falei, não. Nada. Mas o produtor fuma. Meu produtor é nóia. É nóia, 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 nóia. Ele falou, e dá maconha? É, e dá maconha. E o cara deu um cigarro de maconha pro meu produtor. Só que nós estávamos hospedados, presta atenção, na ilha do governador. Dá tipo uma hora e meia de carro. Do Realengo até a ilha do governador. E eu falei pro Hugo. Eu falei, Hugo, não leva a porra desse cigarro de maconha. Do jeito que nós somos abençoados, do jeito que nós somos premiados, vai ter uma blitz. Vão pegar esse cigarro de maconha. Vão fazer você acender. Vão comer o cu da gente. Eu não quero ser preso por um cigarro de maconha. E aí a brilhante ideia do meu produtor falou, não será, relaxa. Está tudo bem. Eu estou de crachá. Não é um crachá. Presta atenção. Da polícia. Não é um crachá da NASA. É um crachá com minha foto. E escrito, produção e tem a foto minha, assim, ó. Você vai preso sozinho. Eu juro pra vocês. Como nós estamos premiados. Entramos no carro, tal. Antes de nós ir, paramos naquelas barraquinhas do Rio. Aí comer munhaco sobe e um pastel. A barriga, blum. 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 E nós indo. Nenhuma blitz. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Apesta o produtor atrás do carro. Acendeu a maconha. Eu apago essa maconha. Nós estamos no Rio de Janeiro. De vez em quando, uma rajada por cima do carro. Linha vermelha. Eu falei, aquelas rajadas é pra você. Ele apagou o cigarro de maconha, colocou num vidrinho que ele anda. Um vidrinho. Meu produtor anda com um vidrinho de maconha. Que ele anda com um vidrinho enfiado no cu. Ele anda com um vidrinho. Pra a polícia não pegar. Ele apagou a maconha. Eu juro pra vocês. É um vidrinho daqueles de M&M, sabe? De chocolate M&M. Ele tem um cu grande, ele tem um cu grande, ele tem um cu grande. Ele levantou, botou no cu. Chegando na ilha do governador, a AXOB e o Pachal começaram a fazer efeito. E nós não íamos abrir o vrido do carro. Perigosíssimo. A peste do maconheiro começou a peidar muito forte do carro. Eu juro pra vocês. Pra vocês que acham que eu minto, senhoras e senhores, minhas histórias têm muito detalhe. A mentira, ela é contadaísmo. O nal do mente. O nal do mente. Você sabe que ela tá mentindo quando ele sai por cima da mentira. Qual a história minha que eu saí por cima? Qual a história? Não tem, não existe. Não existe. Nós ensinamos. A porra do produtor pode, a que sopa, um pastel de carne e ovo e maconha. Aquele cheiro de merda com bolsa de cavalo. Porra, nós com a ligada, eu falei, filha da puta. Eu e o motorista, filha da puta. Tá, pode. Na curva, adivinha o que tem. Três viaturas azulzinhas do Rio de Janeiro, os caras com fuzil e nós passamos na blitz assim, ó. É ou não é premiado um ser humano desse? Aí vem o camburão lá atrás. Oh! Encosta, encosta e nós, caralho! e nós aqui, carmão pra cima dentro do carro. Aí o polícia chegou na porta do carro, desce todo mundo e carmão pra cima. Eu e o motorista assim, no túnel. E o maconheiro, de boa, o policial encostou nós dois, aí fica um na viatura e sempre fica um revistando. Aí ele falou, vocês dois aqui na parede, eu e o motorista na parede do túnel. E o maconheiro, de boa, de crachá. Aí o polícia pro maconheiro. Tudo bem com o senhor? Ó o maconheiro, sim. Esses meliantes fizeram alguma coisa pro senhor? E o maconheiro aqui, tá vendo? Será como é bom o crachá? Aí vem o policial da viatura. Aí o policial da viatura chegando. E aí o que aconteceu? Ele falou, tem esses dois meliantes, esse senhor de crachá aqui. Você vai com o senhor? O senhor foi sequestrado, alguma coisa? Ele, não, 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 eu sou produtor. Aí, o policial pegou o crachá e falou, mas isso aqui, o que você faz? Eu sou produtor do Emerson Ceará. Aí o policial, cadê o Emerson Ceará? Eu tô aqui. Posso tirar a blusa? Posso tirar a blusa da cara? O policial, não, pode ficar à vontade. Estou fazendo, eu falei, não, ele foi fazer show em Realengo. E aí fez o show em Realengo. Agora a gente tá voltando para ele do governador. O policial, não, tudo bem, boa viagem para vocês. Eu falei, não, boa viagem não, senhor. O policial, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem não, senhor. Olha no cu do produtor para você ver. e aí o Obrigado.